Olha, pessoal, e agora ao vivo, Thaís Aureliano vai nos trazer mais informações sobre a solenidade de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo, turismo e inovação. Agora, Thaís, boa noite. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Olá, Vinícius. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. São três áreas muito importantes para o desenvolvimento de qualquer região. A nossa não é diferente. Então, tem frente parlamentar nova na Assembleia Legislativa da Paraíba e quem está à frente desse trabalho é o deputado Eduardo Carneiro, com quem eu já converso agora. Muito obrigada pela sua participação, deputado. Aqui não só a Assembleia, mas a sociedade civil e também empresários desses três setores vão participar desse evento. Já tem o lançamento e já a definição de calendário, porque vai ser um trabalho itinerante. Boa noite. Boa noite. É um prazer conversar com vocês, conversar com a Paraíba. E exatamente, hoje é um dia de lançamento, um dia de evento, onde nós vamos dialogar com os segmentos do turismo, do empreendedorismo, da inovação, que são exatamente temas conectados e que nós, sem dúvida nenhuma, temos um objetivo, que é trazer cada vez mais desenvolvimento para o Estado da Paraíba, gerar emprego, renda e oportunidades. Esse é o objetivo dessa nossa frente parlamentar que nós estamos lançando hoje. Hoje é o evento de lançamento e abertura. E aqui, vários setores já fazendo divulgações também de produtos paraibanos, fazendo aqui, recebendo também os setores, setor empresarial, né, as entidades também que fazem parte, o setor público, porque esses entes precisam estar todos unidos para poder fortalecer cada vez mais o desenvolvimento do nosso Estado. Então, o objetivo é esse. Eu estou extremamente feliz de estar reeditando, na verdade, essa nossa frente parlamentar, para exatamente fazer uma discussão e um trabalho cada vez mais amplo em busca de trazer o desenvolvimento do nosso Estado da Paraíba. Qual a primeira cidade que a Assembleia vai visitar? Ah, nós vamos começar pelo Brejo Paraibano, né, nós vamos começar por Guarabira. De Guarabira, nós vamos à cidade de Arara, porque nós vamos, nessas duas cidades, fazer uma conexão com o turismo religioso, né, nós queremos regionalizar cada vez mais as ações. Então, nós vamos ao Brejo, nessas duas cidades, em seguida, nós vamos para a região de Araruna, que nós já temos ali, de maneira muito forte, o turismo de aventura, né, então precisa também ser potencializado. Logo em seguida, nós estaremos, isso aí, no mês de maio, no mês de junho, nós estaremos em Campina Grande, para poder fazer uma conexão com a questão do empreendedorismo cultural, por conta do São João de Campina Grande, que passa durante todo o mês, nós vamos fazer essa visita para dialogar com o setor produtivo daquelas áreas. Logo em seguida, em julho, nós já temos definido também a região de São Bento, onde nós vamos dialogar com o setor texto, que é muito forte no estado da Paraíba, que gera muito emprego. Então, nós temos um calendário que nós vamos apresentar do ano todo, mas os três primeiros próximos meses são essas regiões que nós iremos visitar e instalar, a Frente Parlamentar e a Assembleia Legislativa, para que nós possamos estar cada vez mais próximos da população e, como já disse, podendo gerar oportunidades aos paraibanos. Sabe que é um trabalho a médio prazo, mas em quanto tempo essa frente já vai começar a coletar frutos para o nosso turismo, para o empreendedorismo e para a inovação aqui do estado? Nós vamos começar de agora. Nós vamos hoje já escutar as entidades representativas aqui, escutar os setores, para já dar os devidos encaminhamentos. Nós sabemos quais são as nossas missões nesse primeiro momento, é regionalizar cada vez mais esse turismo que nós temos na Paraíba, poder, através da questão da legislação, poder trazer novidades, de inclusive, como na inovação, nós temos hoje uma legislação que ainda é muito nova, até porque a inovação vem avançando no Brasil inteiro e no mundo, então sempre precisa de adequações na legislação, então isso é pra já. E nós vamos também fazer sempre uma conexão também com Brasília. Agora, por exemplo, nós estamos passando por uma discussão da reforma tributária. Isso afeta diretamente, não só o setor público, mas também como o privado. Então nós vamos fazer essa conexão, dialogar, para que não se tenha nenhum desses setores prejudicados nesse momento, com aumento de impostos, enfim, com algumas questões que possam vir a não trazer desenvolvimento para o estado. Então essa conexão também com Brasília. Nós temos hoje, como relator da reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é paraibano, nós já conversamos, dialogamos, já pedimos pauta em Brasília, para poder levar essas discussões. Eu acho que é nesse caminho que nós vamos seguir, sempre buscando defender. E a Assembleia Legislativa hoje, eles têm uma ferramenta para poder ofertar a esses setores algo que possa ser uma ponte de interlocução entre poder executivo, legislativo, governo federal, para poder avançar cada vez mais. Obrigada, deputado, pela sua participação. Bom evento, e Vinícius, agora volto com você aí do estúdio. É muito bom, muito bom, porque o turismo hoje é o segmento que consegue gerar renda de forma mais limpa, né? Então, importantíssimo tudo. E turismo no mundo todo é fundamental, não é? Tchau, tchau, tchau.